Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer ao convite de estar aqui em São Leopoldo, e vou tentar fazer uma apresentação, eu peço desculpa, se eu ler, e por outro lado tentar fazer uma apresentação rápida, no máximo de 20 minutos, para a gente tentar manter um fio, tentar todo o tempo para a discussão. O que eu quero apresentar aqui hoje é um pequeno resumo de um trabalho que eu desenvolvi no doutorado, que foi concluído em 2012, com uma tese de doutorado, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje eu trabalho em uma universidade no Ceará, no Nordeste do Brasil, uma universidade de integração internacional com os países de língua oficial portuguesa. Então eu tenho, dentro da minha sala de aula, alunos africanos que vêm de diversos países de língua portuguesa. Então isso para mim é algo interessante, que eu tento pensar, esse trabalho produzido anteriormente, que foi um trabalho sobre colonialismo, dentro desse novo contexto, eu acho que é importante situar vocês nesse lugar da minha fala. A minha apresentação, na verdade, tem três partes, eu quero trazer algumas questões, trazer um contexto empírico a partir do qual eu penso essas questões e fechar com uma breve conclusão. Tomar o colonialismo como objeto de conhecimento não é tarefa fácil. Em primeiro lugar, pelas diferentes imagens e sentimentos que o termo evoca aos inúmeros participantes da cena pós-colonial. Olhamos para o colonialismo como uma organização política viável e legítima que deixou de existir a partir dos anos 1960 e 1970. Mas também percebemos que o fenômeno está para ali nessa fronteira histórica ao identificarmos certa durabilidade e onipotência de suas formas, algo que costumamos chamar de neocolonial. Em geral, também recusamos a venda. Nem sempre é fácil aceitar a experiência de opressão e força motriz que podem ser identificadas nessas estruturas pós-coloniais no tempo presente, em especial quando o país é jovem e está em busca de unidade nacional, como já ocorreu no Brasil e como é o caso dos países africanos e outros países desejos. Para mim, nesses olhares, a tarefa não é simples por uma segunda razão. As relações que se estabeleceram entre os diferentes pobres no contexto de expansão interior europeia foram complexas, ou seja, trata-se de um deslocamento de fronteiras ao longo de muitos séculos, envolvendo relações amistosas, de conflito, comércio de escravos, controle de terras, população e muita resistência. Mas, afinal, como compreender o colonialismo? A partir da antropologia, aprendemos que foi Jorge Bolandier que primeiro sinalizou para a necessidade de se perceber essas relações entre grupos dominantes e dominados que marcaram as sociedades coloniais. Sua proposta, publicada em 1951, era de uma investigação que contemplasse essa sociedade colonial em perspectiva histórica. Ou seja, para entendermos a sociedade colonial, devemos considerar a organização social de cada um desses grupos e os recursos de folia disponíveis a partir dessa relação. Essa proposta, em nome, apresenta desafios teóricos e metodológicos para os que debruçam sobre a análise dos constrangimentos impostos pelo grupo dominante ao demais participantes da sociedade colonial. Voltar ao passado, compreender as áreas em que nos molhamos, antes de termos secado, como se diria o instrutor migeliano, a chuva, a checa, permite que se reconheçam as técnicas e linguagens utilizadas pelo grupo dominante que foram as ocupantes dos territórios. Traga-se, então, de ir além, em uma direção, talvez, não além, mas uma versão diferente, da tentativa de dar visibilidade às vozes subalternas para compreender de que forma se estabeleceram essas posições de poder. Posições que conformaram regiões de dignidade e também culturais que precisam ser identificados. A reflexão sobre a experiência colonial permite, assim, iluminar espaços da região compreensível sobre as condições de possibilidade de poder e dominação. algo, como o professor Luiz Góvano sugeriu, é o como do poder, né? Como que isso acontece e não apenas o que? Ah, não. Assim, não se estaria apenas refletindo sobre a política da ciência ou da ciência, mas, principalmente, sobre o como do poder e como esse poder se exerce. E aqui é uma inspiração de um enxão que ficou. É claro que há perigos em tomar essa posição e em tentar perceber essas estruturas de dominação porque a gente acaba, por um outro lado, por não visibilizar e deixar visível a resistência. E esse é um dos riscos que se corre quando a gente trabalha dentro, tentando perceber esses grupos dominantes, os grupos que estão no poder. Também corre-se o risco de sobrevalorizar no período colonial e a gente deixar de lado uma história pré-colonial ou uma história contemporânea e toda essa diversidade que a gente tem de luta, de resistência. E também tem um terceiro risco que a gente pode acabar se alinhando aos projetos coloniais. Então, assim, é um termino complicado, mas a gente se veste de alguns instrumentos e tenta perceber esse contexto de uma forma analítica possível. As minhas considerações nessa apresentação partem de reflexões recentes que analisam o colonialismo como um espaço da cultura. Para Nicholas Birx, que é quem toma aqui como principal autor e influência, a cultura seria um artefato do colonialismo para marcar grupos e distinguir os uns dos outros, unificar língua, raça, geografia e história em um único conceito. Nesses espaços, por vezes teatrais e que podem ser localizados não apenas nos trópicos, mas também nas metrópoles, a cultura se transformou em algo fundamental para a formação de sociedades de classe, de visões de gênero e para o desenvolvimento de discursos de raça, biologia e nacionalidade. Por isso, eu me reforço à língua de Figgs. Estarei, portanto, procurando compreender como se definiam identidades para o africano e para o europeu na experiência colonial. Tal como sugiriu esse autor, o Dix, quanto à necessidade de nos aproximarmos de certos espaços produtores da cultura, propõe-se para essa reflexão no contexto do colonialismo português. Ao trazer para a análise uma descrição de ensino superior muito particular e as narrativas que a partir dela foram produzidas, será possível uma aproximação dos discursos e práticas constitutivas da experiência colonial. Eu apresentarei adiante a discussão, mas antes gostaria de sinalizar três questões que são caras a este terminado. A partir de que processo se mantém uma produção do conhecimento ainda vinculada a uma lógica eurocêntrica? Com que caminho se legitimam discursos científicos? De onde emana a dependência epistemológica do seu global? Com essas questões em mente, eu apresentarei agora com breve diferença ao contexto incrível que me permite nos convívio. Em 1958, Afonso Mendes apresentou como trabalho de conclusão de curso uma dissertação sobre o trabalho indígena em Andorra. Esse autor, aluno do então denominado Instituto Superior de Estudos de Trabalhinhos, o ISEU, escreveu esse trabalho a partir do conhecimento adquirido em sua formação de dois anos no curso de especialização chamado Áudios Estudos Ultramarinos, oferecidos para aqueles que se interessavam pelas questões do ultramar, ou seja, pelos territórios sobre o domínio português no continente africano e asiático. Esses territórios eram Angola, Cabo Verde, Goa, Guiné, Moçambique, São Canaipins e Timur. Na verdade, o ISEU era a instituição de ensino e pesquisa vocacionada pelos territórios coloniais, desde que foi criada em 1906 como escola colonial. Ele ficava localizado em Lisboa, as escolas coloniais foram instituições criadas no final do século XIX, no início do século XX, foram criadas na França, Inglaterra e Bélgica, e a escola colonial em Lisboa foram fazer parte dessa configuração de criação de instantes e cintra, uma formação de quadros para ocuparem esses territórios coloniais. Então, os alunos de ISEU eram treinados para ocuparem posições de administração nesses territórios, posições dessas que sofreram alterações ao longo do tempo e, como verifiquei, eram parte de um Estado em expansão até em 1974 com o fim da dominação política portuguesa sobre o território. Esse não é um ponto menor, como veremos, mas é de fundamental importância para se compreender as lógicas do discurso encontrado na realização de turbulência dos projetos coloniais. Estamos falando de 1950, momento em que as metrópoles coloniais fizeram revisões de sua conduta nos territórios ocupados como resposta não apenas à Segunda Guerra Mundial, mas também aos movimentos de política colonial. Uma das principais questões de discussão, ou pelo menos merecedora, de preocupação por parte dos Estados nacionais foi a questão do trabalho e os modos de sujeição de populações coloniais que foram colocados em prática desde o final do século XIX, em particular após a abolição da extremação. Nos circuitos denominados internacionais, ou seja, onde se definiam as novas regras de relacionamento entre nações, a partir da criação de agências específicas para esse fim, mais como a ONU, Unesco, OIT, o espinhoso tema do trabalho compulsório era uma das pautas. Exigia-se que os Estados nacionais e principalmente que os Estados coloniais encontrassem uma solução para o problema do trabalho compulsório que ainda era colocado em uso nesses territórios. É claro que em 1950, quando a gente chega em 1960, começam as independências, as descolonizações, Portugal é o único país que permanece ainda com domínios coloniais até 1974. Então, é muito interessante a gente perceber esse movimento e como que foi essa transformação nesse regime imperial, nesse regime colonial português, também tentando pensar um pouco essas lógicas de império. Cada petróleo tinha a sua própria lógica. A dissertação de Afonso Mendes, esse aluno que eu havia referido, nos coloca diante desse tema que em Portugal receberam o nome de trabalho indígena. Como reclutar trabalhadores diante da proibição por parte das agências internacionais? Essa é a principal pergunta do autor. Ao anunciá-la, Afonso Mendes nos mostra se ele teve um momento de transição do sistema baseado no Estatuto do Indigenato para um novo sistema em que braços continuavam a ser necessários, muito embora as antigas técnicas de submissão dos trabalhadores não seriam mais aceitas. Aqui eu abro um breve parênteses para explicar que o Estatuto do Indigenato era um regulamento criado em 1930, durante um estado novo, que é o governo de Salazar, que durou mais de 40 anos em Portugal. E esse estatuto classificava o africano pela sua obrigação ao trabalho como principal objeto da ação colonizadora. No meio dele, os civis foram destitulados dos não civis, os civis eram os portugueses natos e os indígenas assimilados, e os não civis os indígenas submetidos à lei especial que determinou para além da obrigação e do trabalho a proteção de suas tradições indígenas e a garantia dos direitos naturais e incondicionais sobre a forma de tutela. E essa é uma das características do colonialismo português atropela e a chamada de controle para o todo e qualquer acontecimento da vida de populações que não eram reconhecidas pela sua condição civil, ou seja, elas não tinham autonomia. Isso a gente pode também fazer um interessante paralelo com a experiência indígena brasileira. Assim, a categoria indígena designava uma identidade específica para as populações do território andalã e também do sul-americano e do guilhense que foi proposta por uma lei especial recondicionada pelo africano ao trabalho forçado. Os administradores coloniais em exercício cumpriam assim a missão de recrutar os trabalhadores para os serviços tanto públicos quanto privados prática e legitimada por essa lei que se mantém em vigor até 1961. Ao se reportar essa questão, Afonso Mendes se conectava a uma discussão colocada dentro do um tratamento teórico do topo do direito e a favor das discussões propostas por outros intelectuais portugueses que formulavam suas observações no início do século XX. Ou seja, a nova geração de 1950 continuava adepta às teorias formuladas no início do século XX dentro da academia portuguesa e em especial dentro dessa instituição. Os termos utilizados por Afonso Mendes carregam marcas de um forte preconceito e a certeza de lugares sociais distintos para africanos e europeus. Os primeiros dos africanos foram atidos aos desejos e demandas dos seguros dos europeus. Tal preconceito se colocado não apenas na distinção entre grupos para o discurso marcado, mas também na construção de argumentos por essa distinção e subalternidade. Para que tenhamos uma ideia que terou dessas narrativas, eu gostaria de citar um pequeno trecho que retirei desse trabalho escrito em 1958. Cito. O trabalhador indígena limita-se quase sempre ao cumprimento da sua tarefa de muito má vontade e só até o limite necessário para não incorrer na censura ou sanção do seu tapataz. Vive, pois, ansiando pelo término do trabalho com a convicção de estar sempre somente cumprindo um espinhoso serviço por velar a atuação no branco. Assim, jamais se dedica ao trabalho com boa vontade e o entusiasmo preciso. Mas se houver o incentivo do prêmio e logo que se encontre integrado nas suas vantagens, ele procurará aumentar o seu salário com esse complemento e o que entregará com afim ao serviço. Devido a isso, sem tirar menos o afastamento da sua terra, esquecer um pouco da sua aversão pelo próprio trabalho para, em contrapartida, se começar a interessar cada vez mais pela tarefa que ele impugna realizar, passando mesmo a olhar pela evolução do seu rendimento, pela melhor maneira de o aumentar, acabando finalmente de tomar um certo gosto a esse dante tão detestado do trabalho. Assim, fecha aspas, termina a citação, africano, ele é identificado como aquele que possui a aversão do trabalho ao dinheiro, ao conhecimento, quer dizer, essa aversão ao dinheiro também é uma das questões que ele vai desenvolver e tentar entender por que ele não aceita o dinheiro como uma troca para a realização desse trabalho. A discussão também é como é que funciona esse trabalho indígena. A narrativa de Afonso Mendes, bem como de outros escritores dessa época, explora as muitas possibilidades de descrição africana sempre condicionada ao lugar não simplesmente do trabalhador, mas de um ser humano a quem falta e a quem possui um ser humano que possui problemas. E a este ponto eu gostaria de marcar com ênfase. As narrativas não mostram apenas modos pelos quais as identidades africanas são construídas. Uma leitura desses textos que procura identificar apenas representações sobre os africanos e indígenas perderá de vista o outro movimento que lhe é constitutivo, a elaboração de problemas e soluções por parte dos agentes de Estado. Afonso Mendes, o aluno autônomo que considero aqui, encontra-se no lugar de detentor de mobilidade e também de poder para formular um problema e encontrar soluções. Note-se pelo trecho a tentativa de localizar soluções para que um indígena toque gosto para o trabalho, o que seria uma resposta às exigências daquele contexto colonial tardio que pedia mudanças nas relações hierarquizadas e desiguais. Assim, as fontes analisadas do Espelinho têm de identificar que essas representações construídas no espaço de uma instituição de ensino estretamente ligada ao Estado que, por sua vez, mantinha de forma centralizada as decisões coloniais. a produção de um trabalho de conclusão de cursos que era uma dissertação de licenciatura nos termos como encontramos em Afonso Mendes mostra os processos de desenvolvimento das instituições coloniais em expansão. A pesquisa, mas principalmente no ensino, se configuravam como pontos centrais pelo funcionamento do Estado a partir de um ideal de superioridade da raça branca e de uma identidade portuguesa, metropolitana, como agente de decisões sobre o futuro de uma coletividade anônoma. É claro que esse funcionamento do Estado não pode ser capturado a partir de um olhar que o homogeneiza. Uma aproximação maior desse instituto de pesquisa e ensino nos permitiria ver que dentro de certos limites os discursos sobre as identidades do africano se diferenciavam e muitas vezes se opundam, deixando que se revelasse grupos em oposição e disputa pelas posições de poder. Assim, em finais dos anos 50, surgiram nessa instituição de pesquisa novos temas e identidades. Os antigos trabalhadores indígenas passaram a ser identificados como agricultores no contexto de emergência das ciências sociais como um saber legítimo de classificação no mundo social. Esse é o momento em que as propostas do uso-tropicalismo tiveram lugar. Para quem não conhece a teoria do luso-tropicalismo é que foi criada por um sociólogo brasileiro Gilberto Freire. Ela é uma teoria que ganhou espaço no colonialismo português a partir dos anos 50 e que propunha um modo português de estar no mundo, pautada pela ideia de um relacionamento harmonioso do povo português com outros povos, culturas e territórios. os portugueses teriam uma identidade plástica, tolerante e fraterna. Estes são termos da teoria e por meio dessas ideias os intelectuais portugueses passaram a buscar novas identidades de contato de si e do outro e a caracterizar a ação colonial portuguesa como humanitária e adaptada a modo de vida dos africanos. Sem, no entanto, colocar em questão o nacionalismo protuberante e a estrutura hierárquica que se cristalizaram nas relações com os territórios dominados. Então, essa nova linguagem das ciências sociais se distinguia da linguagem jurídica e racializada anterior. No entanto, o mesmo divergente mantinha o lugar do africano como trabalhador e estúdio de um regime político. Assim, naquele contexto específico, o ensino constituía uma das ações do Estado colonial, uma solução para os problemas identificados por esses alunos especialistas. Quanto mais os indígenas ou africanos eram representados como problemas a serem solucionados pelos agentes do Estado, mais se construía um conjunto de ações de intervenção que tinham como efeito reduzir a possibilidade de produção de identidades alternativas. Essa é uma lógica colonial, uma lógica de tutela e de posicionamento de construção de uma estrutura de produto. Foi assim que tomou um esforço educativo em prol de melhorar a situação econômica e social das populações africanas, de desenvolver os territórios africanos, todos esses esforços estão a serviço do projeto colonial português. Os seus efeitos foram a redução da capacidade política dessas populações e a partir dos anos 60, enfim, a redução da capacidade política a partir dos anos 60 e não o contrário de uma igualdade social como o discurso pretendido. É importante lembrar que nós estamos falando aqui do contexto pós-segunda guerra mundial em que se criaram as instituições internacionais e os nossos modelos de cooperação para o desenvolvimento. O que poderia ser interessante de contraponto como esse pensamento de igualdade e cooperação se coloca a partir desse contexto português que foi justo o movimento colonial que teve uma durabilidade. Ou seja, no momento que as outras nações europeias estavam fazendo a descolonização digamos assim da perspectiva deles e dando início aos novos projetos de cooperação internacional Portugal manteve o domínio político mas tentou fazer uma tradução desses discursos de igualdade do que cria um contraponto muito interessante para a gente pensar essas estruturas mas isso não vou desenvolver aqui. Um caminhão para uma conclusão vimos que as identidades dos africanos europeus construídos num contexto muito particular de ensino superior revelam os processos a partir dos quais se estimularam uma hora de percepção do mundo social com grande finalidade prática de expansão do domínio sobre o território estrangeiro. Sendo uma das narrativas do colonialista essas propostas científicas permitem que se reflita sobre o lugar do conhecimento da constituição separada de poder e subjugação de populações. A ciência não pode ser considerada como um espaço isolado como gostariam muitos de seus praticantes mas integrados a configuração sociais mais amplas que influenciam os seus protótipos e resultados. As identidades africanas e portuguesas sonjadas ali revelam não apenas como se elaboravam pensamentos sobre o outro mas principalmente como esse pensamento tinha uma identidade prática por meio dele se ampliaram estruturas de Estado no momento de se enunciar a identidade africana afirmados também uma identidade portuguesa muito específica aquela detentora de uma condição de intervenção. Não estaria nesse pecanismo uma olhada só curadora de certos modelos geocêntricos até que ponto as novas epistemologias têm força confundam se pensarem as estruturas para as quais são chamadas a servir. Que instituições mantêm inabaladas as estruturas de pensamento originadas da colonização. Uma das propostas da antropologia do colonialismo como a que procuro demonstrar aqui é de tornar visíveis os laços e a intensidade da conexão entre ciência e poder. Ou seja, esse campo de reflexão procura apresentar de onde mora a força de determinados idiomas tornados legítimos em um dado momento histórico. Poderíamos sugerir com o Niklas Lix que é essa a força da representação do poder da escrita onde estão localizados os lugares do excesso colonial. Trata-se de colocar em relevo a área discursiva e condicionada os regimes e a nivelação da unidade articulando as estruturas institucionais do cotidiano. Não havia simplesmente um consenso mas um conjunto de forças alinhadas produtoras que transformavam a informação e o conhecimento em uma realidade difícil de ser percebida como representação ou difícil de ser percebida como uma grande ficção. Assim como podemos demonstrar é que escrever era um ato político tornado possível dentro de uma área discursiva muito específica. Repórter-me também a Jana do Conselho que buscou refletir sobre o modo que se dá o conhecimento sobre o mundo. Para este autor a razão etnológica tem em cima uma proposta discontinuista que consiste em extrair purificar classificar a fim de extrair os tipos que estão dentro de um domínio político. Mecanismo se reporta os fundamentos da dominação europeia sobre o resto do planeta. Assim o que procurei fazer essa investigação e apresentar aqui a vocês foi a devolver as narrativas sobre a África as construções identitárias sobre os africanos o espaço da política em que foram construídas. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos